A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dá direito à atenção integral, atendimento e prioridade para quem possui o transtorno em diversas instituições. Basta que o documento seja apresentado em serviços públicos e privados para que se tenha os direitos garantidos. Desde a sua criação em 2021, o documento já beneficiou 22.158 pessoas em todo o Estado, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Agora, ela passa a ser válida em todo o país. Segundo a lei, caso algum estabelecimento ou pessoa recusar a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista pode pagar multa que será aplicada pelo Poder Executivo Estadual. Para requerer a carteira em Minas Gerais, é preciso acessar o site cidadão.mg.gov.br e clicar em Desenvolvimento Social. Em seguida, em Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e, por fim, solicitar. Preencha todos os campos obrigatórios, anexe documentos pedidos e envie a solicitação para análise. O prazo para resposta é de até 10 dias úteis.